E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixa eu ver se eu tô bem focado, acho que tô. Então vamos lá, hoje, bom, me apresentando aí pra quem tá caindo de paraquedas, né, eu sou Yuquil, eu tenho 37 anos, tô na área de dados aí há mais ou menos uns 10 anos, produzo conteúdo há uns 8, formado em matemática, mestre em economia, e hoje eu quero dar algumas dicas aí, na verdade não dar algumas dicas exatamente, mas passar qual é o caminho das pedras pra quem quer entrar na área de dados em 2024, né, pra quem tá chegando agora e tá, cara, como é que eu entro nessa área? E eu falo com essa convicção de tipo, ó, esse é o caminho, porque é meio que um consenso já entre quem tá na área, como que você vai entrar na área de dados, né, quais são os passos hoje em dia que você precisa cumprir pra chegar nessa área, pra conseguir uma posição ou de analista de dados júnior, ou de cientista de dados júnior, mas eu acho que dá até pra transpor essas dicas pra quem quer ser engenheiro de dados, engenheiro de machine learning e outras coisas, óbvio que algumas áreas vão ter mais ou menos oportunidades, isso fica pra um outro vídeo, quando eu for falar do que eu acho que você deve estudar pra entrar na área de dados, hoje eu quero falar qual que é o caminho pra você entrar nessa área, tá? Porque você provavelmente já tá pesquisando aí o que estudar, já tá fazendo algum curso ou coisa do tipo, se não tiver fazendo, né, lembre-se do clube de assinaturas, por R$ 23,90 você tem acesso a um monte de material lá, lá eu passo um roadmap de, olha, estuda isso, estuda isso daqui, depois vai pra isso, lá tem a trilha de Power BI, trilha de Python, trilha de machine learning, estatística, cálculo pra data science, coisa que poucas pessoas abordam, e óbvio, não tô falando que você precisa de cálculo agora que você quer ser júnior, mas pro futuro você vai precisar, então é legal ter acesso a esse tipo de material, a gente tem um plano anual que é super barato, sai menos de R$ 250,00, e o plano mensal então nem se fala, menos de R$ 30,00 você consegue ter acesso a tudo isso, então eu acho que vale super a pena, sem contar encontros mensais, comunidade no Discord, várias outras coisas que você vai ter acesso, beleza? Mas, voltando aí pra, qual que é o caminho que você vai ouvir, que é unânime na área de dados, isso não sou eu falando, não é o Will Kiel, é o Theo Calvo, é o Heitor Sasaki, é o Antônio Júnior lá do Boticário, que hoje tá no Boticário, né, não sei quando você tá vendo esse vídeo, é o Felipe Coutinho, é o Michael Schott, são N nomes aí que você vai acabar conhecendo na área, que estão em empresas grandes e tem bastante experiência, e acabam aparecendo mais no LinkedIn, o Bruno Jardim, outro cara fera, que fala a mesma coisa, qual que é o caminho pra você chegar na área de dados? E você vai ver que é bem simples e por isso que ele é unânime, primeira coisa, se desenvolver, esse é óbvio que é o básico, você vai precisar ter algum tipo de conhecimento, mesmo se você quiser ser júnior, por quê? Porque hoje em dia tem muita gente querendo entrar na área de dados, então você vai encontrar pessoas ali que já sabem Power BI, que já sabem Python, que já sabem SQL, então você vai ter que ter o mínimo de bagagem técnica pra entrar na área de dados, aí se você for analista, você vai por um caminho, geralmente pra Power BI, SQL, se você for pra cientista de dados, você vai por outro caminho, que é mais pra Python, Machine Learning, Estatística, a questão é que a primeira etapa é se desenvolver tecnicamente, beleza? Estudar, se desenvolver tecnicamente, óbvio que tem as soft skills também, isso eu sempre falo lá no clube, falo nas minhas redes sociais, mas é importante você também não fugir das hard skills, tá? Porque tem muita gente que fica, ah, comunicação é importante, storytelling é importante, e óbvio que é, você vai ver eu repetindo várias vezes que é, mas não adianta você saber isso e você não saber, por exemplo, estatística e você quer ser um cientista de dados, você quer ser um analista de dados e não sabe uma ferramenta de data vis como o Tableau ou Power BI, não adianta, dificilmente você vai conseguir uma oportunidade sem se desenvolver tecnicamente, então, pega lá o clube de assinaturas ou o curso que você já está fazendo e se desenvolva, primeira etapa. Segunda etapa, se desenvolveu, e quando eu falo se desenvolver é aprendeu alguma coisa, você não precisa esperar até o fim do curso pra chegar nessa segunda etapa. Aprendeu um certo conteúdo interessante lá? Você vai precisar criar projetos e portfólios, ou, no mínimo, postagens no LinkedIn, textos no Medium, coisas desse tipo, que é a parte do portfólio mesmo, pode ser um projeto no GitHub, pode ser um texto no Medium, alguns posts no LinkedIn vão ser interessantes, apesar disso não contar tanto com o portfólio, mas é interessante, você, olha, aprendi isso, você já reparou que isso daqui é importante, você conhece esse teorema aqui da estatística, você sabia que dá pra fazer isso no Power BI, esse tipo de postagem é bastante útil também, porque vai conversar com a terceira etapa, então vamos lá. Se desenvolveu tecnicamente, aí não precisa esperar se desenvolver completamente, mas no meio desse caminho aí que você está aprendendo, você começa a criar seu portfólio, seus projetos, então você vai pegar um dataset, vai analisar, você vai pegar algum conteúdo que você aprendeu, vai criar um tutorial lá no Medium, algo desse tipo. Beleza? Cumpriu essas duas etapas? A terceira etapa que é meio que entrelaçada com a segunda é engajar na comunidade de dados, você precisa ser notado pelos gestores, não adianta você aprender, ser bom tecnicamente, você ter alguns projetos, mas está lá escondidinho na sua. Pensa que o mercado está bombando de gente querendo essa área, querendo atuar com dados. Então, você está disputando uma vaga de dados com 500, com 1.000 candidatos. Então, ir pelo caminho mais tradicional de, olha, aprendi, criei um portfólio, agora vou me candidatar às vagas, nem sempre vai ser fácil. Então, você precisa furar essa fila, criar um atalho para entrar no mercado. Então, cara, engaja na comunidade de dados. Participa de grupos lá na Universidade dos Dados, tem um Telegram, no clube de assinaturas tem um grupo do Discord, tem eventos tipo a Python Brasil, a DDevConf, o Big Data Experience. Todos esses eventos, comunidades são interessantes. Postar no LinkedIn, LinkedIn é uma das maiores, é a maior vitrine que a gente tem dentro de dados. Então, embora óbvio, tem outros sites que são legais para você buscar vagas, o LinkedIn acaba sendo a maior vitrine ainda para a nossa profissão. Então, de novo, se desenvolveu, aprendeu, estudou, começa a fazer seu portfólio, seus projetos, seus textos no Medium, fez esse projeto, esse texto no Medium, divulga no LinkedIn, divulga nos grupos que você estiver participando, viu um post legal no LinkedIn, interage, compartilha, seja, olha, lembra da inteligência emocional, então cuidado para não ser um babaca no LinkedIn. Tem muita gente que fecha a porta, porque, não sei, fica ali, dá uma pirada, às vezes leva a coisa para o lado de política e ideologia, reclama de militância A ou B, de espectro político A ou B, e acaba se perdendo. Então, lembre-se, o LinkedIn, essas comunidades, isso daí não é Twitter. Você pode até ver, às vezes, um cara com muita bagagem tretando ali, mas, olha, você tem que ter muita bala na agulha para chegar nisso, sabe? E eu não recomendo, porque vai sempre ser uma coisa que vai queimar um pouco o seu filme. Então, cuidado com as tretas e com esse tipo de coisa, tá? Seja educado, troca uma ideia, tente comentar de forma que vai agregar aquele post, troca uma ideia com a galera nos grupos que você tiver, alguém mandou uma dúvida, você responde, ou diz o que você sabe sobre aquele assunto, porque isso vai começar a fazer você ser notado. Então, vai ter um gestor de dados que, quando vê o seu currículo, já vai lembrar de você. Ou, então, ele vai ter uma vaga, ele vai lembrar das coisas que você postou e falar, putz, esse cara é bom, essa mina é boa, então, vou levar ele ali para a minha equipe, vou indicar. Então, isso acontece muito. Então, de novo, se desenvolver tecnicamente, portfólio, engajar na comunidade. E, para fechar, isso daqui não é bem um passo, mas é um bônus, é não tenha receio de aplicar para as vagas. Tem muita gente que tem medo, fala, meu Deus, será que eu devo aplicar para essa vaga? Ai, que medo, essa vaga aqui está pedindo um monte de coisas que eu não sei. Se você tiver 50%, 60% dos requisitos, manda o currículo. E aí, na hora que você for trocar uma ideia com o RH, se ele perguntasse, você fala, olha, essa parte aqui que vocês perguntaram, sei lá, é, cloud, que vocês perguntaram, eu não domino tão bem, mas eu corro atrás, eu sei machine learning, eu sei Python, poxa, eu consigo aprender isso rápido. E aí, você vai atrás se você for contratado, vai atrás se você for avançando no processo, se parecer que aquela vaga realmente está, vai dar certo para você. então, não tenha receio de se candidatar, tá? Eu vejo muita gente enrolando e fica, não, porque primeiro eu vou criar tantos projetos, depois eu vou fazer não sei o que, e aí eu vou fazer isso, aquilo, e aí daqui cinco anos eu vou me candidatar, sabe? O galera fica empurrando lá para frente, não sei se é medo, qual que é o receio, mas não fica empurrando lá para frente isso. Ó, tem uma base razoável aqui que eu notei que a maioria da galera que está começando tem também, talvez eu esteja até um pouquinho acima do que eu vejo, putz, manda bala. Ah, não cumpro 100% dos requisitos, não tem problema, manda. E, só um segundo bônus aqui, ouça as pessoas mais experientes, sabe? Lógico que você vai ter que filtrar opiniões, porque não é porque a pessoa tem 5, 10 anos que ela sabe tudo da área, mas, realmente, abrace os conselhos que te parecerem prudentes, sabe? Porque eu vejo, hoje mesmo, uma pessoa mandou para mim que tipo, ah, eu não estou com um pouco de AC, eu não sei como entrar no mercado de dados, e tipo, caramba, eu posso dia sim, dia também, sobre portfólio, eu falo todo dia, e não só eu, vários outros sêniores, especialistas e gestores estão falando a mesma coisa sobre criar portfólio, sobre trocar ideia na comunidade, como assim você não viu isso? Você deve ter visto, só que você não absorveu, então, pô, vê aquilo e abraça, abraça aquele conselho, sabe? Isso acontece direto, direto eu vejo alguém que tipo, foi em algum workshop e falou, nossa, eu vi tal coisa, e aí eu resolvi fazer, e deu certo, e aí eu penso, caramba, mas o Theo fala disso direto, eu falo disso direto, ela acompanha a gente, como que ela, por que ela não estava fazendo isso até agora, sabe? então, pega as dicas que a galera dá e vai aplicando e vai testando também, às vezes vai ser na tentativa e erro, às vezes você vai ouvir, vai tentar, depois vai ver outra pessoa falando que não é uma boa, e aí você vai ajustando as suas estratégias, mas não deixa passar, porque rola muita dica boa, muita gente posta coisa de graça, eu mesmo sempre postei muito conteúdo de graça, tem no StatSite, tem no meu Instagram, coisa técnica, coisa, dica de carreira, e aí às vezes as pessoas deixam passar e poxa, é um conteúdo de graça ali, sabe? Pega, absorve, e é isso, testa, beleza? Então lembre-se dessas quatro etapas aí, três etapas e dois bônus, né? Que é se desenvolver tecnicamente, trabalhar num portfólio, engajar na comunidade, não ter medo de se candidatar às vagas, não ficar empurrando isso por meses, anos, e olhar, prestar atenção nos conselhos que a galera dá por aí, lógico, filtrando e vendo se é uma pessoa que você confia, mas, se é alguém que você sabe que é boa, que é bom, que é boa, abraça o conselho e manda ver, fechou? É isso, gente, não se esquece de dar aquela curtida, né? Se você gostou, se você gosta dos meus conteúdos, dá uma olhada lá no clube de assinaturas, eu duvido que você vá se arrepender, a gente tem ali, a maioria das nossas avaliações são cinco, você pode ver na Hotmart, você pode ver no meu LinkedIn a galera que interage e participa do clube, você vai ouvir as opiniões deles, vai ler, na verdade, no Instagram muita gente comenta, então troca uma ideia para ver se faz sentido para você, porque eu acho que você consegue tirar muito proveito e gastando muito pouco, sabe? Vale muito a pena, fechou? Valeu, gente! Tchau!